Desde o início, as palavras deste salmo são de profunda gratidão. Uma ação de graças demonstrada pelo louvor dos lábios de Davi. Ele o faz detalhando as situações adversas, tantos problemas e dificuldades que enfrentou, mas ao mesmo tempo reconhece que foi o Senhor Deus Todo-Poderoso quem o livrou de tudo aquilo. Diferentemente de outros salmos, neste salmo, vemos a resposta imediata do Senhor nas palavras do rei Davi, quando ele diz o seguinte, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei. Os poços denotam profundidade, são lugares escuros onde não sabemos o que há no fundo, mas por mais fundo que fosse, qualquer que fosse a profundidade, Deus resgatou Davi. Ao mesmo tempo, pode ver a imagem de José que, embora estivesse no poço, na prisão mais escura, Deus o livrou daquele lugar. E se fez isso por José, também poderia fazer por ele. Não é em si um poço de água, mas um poço de desespero. Se as pessoas acabam se afogando quando ficam sem forças para respirar, isso é semelhante a quando elas ficam sem forças, lutando contra o desespero e se afogam nele. Seja qual for o abismo em que caímos, somente nosso Deus amoroso e Todo-Poderoso é capaz de nos salvar. Davi obteve mais benefício ao esperar pacientemente no Senhor e, por isso, a sua fé se desenvolveu. Deus o livrou de sua crise atual, que era como lama, e o colocou em um lugar melhor e mais seguro. Ele diz, firmou os meus passos. A oração de Davi por libertação foi atendida. As expressões do último verso revelam a humildade de Davi, pois ele nunca se viu diante de Deus como um grande guerreiro ou como um rei. De fato, se Davi foi considerado um grande guerreiro, foi porque Deus lutou por ele e Deus lhe deu a vitória. Se Davi era considerado rei de Israel, era porque Deus o havia escolhido e ungido como rei. Nos piores momentos da vida, naqueles dias de escuridão, em que caímos no abismo sem saber onde colocar os pés para nos sentirmos seguros, o mais sábio sempre será correr para Jesus. Ele é o nosso melhor refúgio. Ele nos curará e nos salvará. Ótimo dia para você e sua família. A точa da vida, oás de Deus que há bom o Dre Teste e o слова desespero feita a Dê оф até o que